DJ MP7 Falta, falta, putaria De alguma coisa acontecer Você se anda com todo o mundo Joga buceta pra bandido Senta que senta pra magino Senta que senta pra magino Aibels, aibels, aibels Jara a limone Aibels, aibels, aibels Jara a limone Aibels, aibels, aibels Jara a limone Aibels, aibels, aibels Aibels, aibels, aibels Aibels, aibels, aibels Aibels, aibels, aibels DJ MP7 Falta, falta, putaria De alguma coisa acontecer Você se anda com todo o mundo Joga buceta pra bandido Senta que senta pra magino Aibels, 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 aibels Jara a limone Aibels, aibels, aibels Aibels, aibels, aibels Jara a limone Aibels, aibels, aibels Aibels, aibels, aibels Aibels, aibels, aibels Jara a limone Aibels, 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 aibels Jara a limone Aibels, 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 aibels Jara a limone Mãe, 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 Mãe.